Minha amada, eu sou completamente dependente de você, cada parte do meu ser deseja a sua presença, eu necessito da sua atenção, claro que eu tenho uma dependência emocional e me perco em pensamentos quando você está longe e o meu coração bate descompassado até que você possa me enviar uma mensagem dizendo que me ama ou que está tudo bem, eu sou um homem apaixonado e viciado pelo seu amor e sem você minha vida não tem nenhum propósito, eu te amo demais, desde o momento que nossos caminhos se cruzaram você se tornou a minha fonte de felicidade, a minha razão de sorrir e é por isso que eu sou completamente dependente de você eu sou como um cara realmente viciado pelo seu amor, eu dependo do seu amor para viver sem você eu não sou nada, olha meu bem, você é minha razão de viver a cada sorriso seu eu sinto uma onda de euforia, uma sensação avassaladora de completude seu carinho e afeto são como algo que vicia, do qual eu preciso constantemente desse vício eu preciso manter o meu vício em você vivo pois eu te amo demais eu te amo tanto eu vivo para o seu olhar, para a conexão única que temos um com o outro para ganhar seus beijos, seus abraços, eu depindo de você cada momento com você é uma mistura de êxtase e medo, medo de te perder porque quando você está comigo eu me sinto inteiro mas quando você está longe o desespero bate a porta e toma conta de mim a ideia de te perder me aterroriza pois sem você eu me desmorono como um castelo de cartas, meu amor eu preciso muito de você sou tão dependente do seu amor que muitas vezes me perco em pensamentos de insegurança eu questiono meu próprio valor e duvido da minha capacidade de te fazer feliz eu me agarro a cada palavra de afirmação que você me dá como se fosse um salva-vidas na imensidão do oceano sem elas, sem suas palavras de carinho eu me sinto afundado em um abismo de solidão meu amorzinho eu preciso de você preciso de você na minha vida do meu lado eu preciso de você aconchegada em meu abraço eu preciso me sentir seguro ao seu lado minha querida você você se tornou a minha bússola a minha direção eu preciso tanto de você e me sinto perdido sem você é por isso que eu digo e repito que me tornei completamente dependente do seu amor e da sua presença eu anseio por cada minuto ao seu lado por cada toque por cada abraço que me envolve com segurança você é a minha fonte de felicidade e também de tranquilidade eu te amo tanto eu quero tanto viver o êxtase do nosso amor pois você é a minha fonte do meu amor pois você é a minha felicidade e a minha razão de sorrir meu bem eu te amo completamente esse amor me faz querer viver ao seu lado momentos únicos de paixão de desejo de devoção esse amor quer me dizer que eu preciso de você mas eu sei que essa dependência emocional não é saudável eu sei que colocar toda a minha felicidade e autoestima nas mãos nas suas mãos é um fado demais pesado para você carregar eu preciso aprender a me amar e a me valorizar e a buscar a felicidade dentro de mim também sem depender exclusivamente de você isso eu sei mas olha você é tão linda tão fantástica tão incrível e tão maravilhosa que é sério eu não consigo viver longe de você por isso eu anseio por suas mensagens olha meu bem como uma flor que anseia pela luz do sol eu anseio pelo seu lindo doce e precioso amor mas agora é o momento de buscar equilíbrio claro quero estar ao seu lado por escolha e não por necessidade quero aprender a ser independente emocionalmente para que nosso relacionamento possa crescer e florescer da maneira mais saudável e plena possível no entanto não posso negar o quão profundamente você mudou a minha vida você é minha essência a minha inspiração ainda que meu amor seja intenso e minha dependência emocional seja grande quero caminhar ao seu lado compartilhando sonhos quero desejá-la todos os dias de manhã te acordar com um beijo dormir ao seu lado quero muito te fazer feliz te apoiar e te mostrar que mesmo que eu seja dependente do seu amor eu também posso ser um companheiro forte fiel e confiável eu posso te amar loucamente desesperadamente e posso também te mostrar que a vida ao meu lado você e eu juntos podemos viver essa vida juntinhos abraçados felizes e apaixonados somos feitos para amar e com todo o meu amor e com a promessa claro de te amar eternamente é que te fiz esta mensagem de amor para dizer de todo o meu coração que eu sou completamente dependente de você meu bem pois eu te amo demais receba o meu amor o meu carinho e a minha necessidade de tê-la ao meu lado essas são as palavras de um homem verdadeiramente louco de amor por você pois eu te amo gostou desta mensagem? então meu amor abra seu coração nos comentários deixe o joinha e se inscreva em nosso canal receba um beijo gostoso desse cara dependente completamente do seu amor e se inscreva no canal